Música Olá cursista, tudo bem? Chegamos a nossa última semana de estudos e hoje encerraremos o conteúdo da nossa disciplina. Vamos estudar mais duas gerências do núcleo do sistema operacional. A gerência de entrada e saída e a gerência de sistema de arquivos. Mas antes de começarmos, vamos fazer aquela tradicional revisão, relembrando um pouco do que nós estudamos na última aula, para que a gente possa estar atualizado no conteúdo. Então vamos lá? Na aula passada, nós vimos que os processos são executados tanto no modo núcleo, quanto no modo usuário. Sendo o modo núcleo, aqueles processos referentes ao sistema operacional e as suas gerências, e no modo usuário, aqueles processos referentes aos aplicativos de usuário. Vimos também que o sistema operacional possui um núcleo, e que nessa gerência nós podemos incluir a gerência de UCP, a gerência de memória, a gerência de entrada e saída, e a gerência de sistemas de arquivos. Na gerência de UCP, nós estudamos o escalonamento e os algoritmos de escalonamento, seus critérios de alternância de processo. Vimos também a gerência de memória, onde aprendemos que os processos precisam ser armazenados na memória para serem executados pelo processador. E para que isso seja feito da maneira mais eficaz, várias técnicas de alocação de memória foram desenvolvidas, uma alocação contígua, paginação, e também a paginação por demanda, que é utilizada na memória virtual. Vamos agora falar um pouco mais sobre a gerência de entrada e saída. Então vamos lá, pessoal. Quando você usa o computador, você está utilizando o mouse, o teclado, a placa de rede, o disco rígido e diversos outros dispositivos. Você está utilizando dispositivos que estão fora do sistema central. Já vimos que o sistema central é formado pela memória RAM e processador. Então quando falamos em disco rígido, placa de rede, teclado, estamos falando de dispositivos periféricos, ou seja, dispositivos de entrada e saída. No dia a dia, você interage com o computador fornecendo e recebendo informações por meio dos dispositivos de entrada e saída. A maioria dos benefícios que o computador lhe oferece é disponibilizado através desses dispositivos, como os monitores, as impressoras, os scanners, o teclado, o mouse, entre outros. Portanto, você deve ter percebido que o gerenciamento do sistema de entrada e saída é uma das funções mais importantes do sistema operacional. Você deve ter percebido também que nós estamos falando apenas de hardware, e é justamente isso. A base da estrutura da gerência de entrada e saída é o hardware, é a comunicação com o mundo real. Uma grande quantidade de dispositivos pode ser conectada a um computador, e o sistema operacional deve ter suporte para permitir os processos de usuário e de sistema para cada um deles. Basicamente, a gerência de entrada e saída irá controlar o acesso ao disco rígido e demais dispositivos periféricos. Os dispositivos de entrada e saída são utilizados para permitir a comunicação entre o sistema computacional e o mundo externo. Eles podem ser classificados como dispositivos de entrada, dispositivos de saída ou de entrada e saída. Os de entrada, como teclado e mouse, são aqueles que a gente usa para fornecer informação para o computador. Os de saída, como monitores e impressores, são aqueles que nos fornecem informações do computador para nós. Também é possível que o dispositivo realize tanto a entrada quanto a saída de dados, como os modems, discos rígidos, CDRW, pendrive, então eles são de entrada e saída. Essa transferência de dados pode ocorrer através de blocos de informação ou de caracteres. Então vejamos a definição dos dispositivos de bloco e dos dispositivos de caracteres. Os dispositivos de bloco armazenam informações em blocos de tamanho fixo, cada um com seu próprio endereço. O sistema operacional faz operações de busca e gravação através de endereços. Os discos rígidos estão nessa classe de dispositivo. Também nós temos os dispositivos de caracteres. Eles operam com fluxo de caracteres. Eles não são endereçáveis e não têm operações de busca. O teclado, o mouse e as interfaces de rede estão nessa classe, na classe de dispositivos de caractere. É importante também informar que nem todos os dispositivos de entrada e saída se encaixam nessas duas classes. Cada dispositivo se comunica com o sistema operacional de uma maneira diferente. Alguns através de portas seriais, outros utilizando barramentos USB, outros utilizando conectores externos, como adaptadores de vídeo, entre outros. Mas agora, imagine uma situação. Existem milhares de fabricantes de hardware no mundo, concorda? Então, existem milhares de tipos de fabricantes de um mesmo dispositivo. Por exemplo, a placa de vídeo. Cada placa de vídeo, de cada marca, possui sua própria maneira de trabalhar. Então, imagine o trabalho do sistema operacional para aprender a comandar tantos diferentes tipos de hardware. É para isso que existem os controladores de dispositivo. Todos os dispositivos de entrada e saída, eles têm um controlador, que são um conjunto de componentes eletrônicos que fazem a comunicação deste dispositivo com o sistema operacional. Em nossa primeira aula, nós discutimos um pouco sobre isso e aprendemos que existem softwares que atuam junto com o sistema operacional, que são softwares chamados de softwares de sistema. Eles são aqueles programas que atuam diretamente com o hardware. Estão incluídos nessa classe, então, os drivers de dispositivos também. E eles auxiliam o sistema operacional nessa tarefa de controlar dispositivos periféricos, dispositivos de hardware. Então, os controladores, eles têm registradores próprios e alguns deles possuem até memória, que são utilizados justamente para transferência de dados. Aí, onde entra o sistema operacional, que tem a responsabilidade pela comunicação com este controlador. E ele faz isso através de um componente chamado driver de dispositivo. Lembra que nós já falamos do driver? Então, é o driver que vai traduzir os comandos do sistema operacional para o dispositivo e receber também os dados enviados por eles. Nessa figura, você pode observar que existe uma ponte entre o dispositivo de entrada e saída e o sistema operacional. Os controladores, eles manipulam diretamente o dispositivo de entrada e saída. Enquanto o sistema operacional, ele faz a comunicação através do driver de dispositivo. É exatamente para isso que eles existem. Para se comunicar, para que o sistema operacional possa se comunicar com eles através dos drivers de dispositivos. A transferência de dados por esta ponte, ela pode ser feita em bloco ou por caractere, como já falamos. E isso vai depender do dispositivo. E como é que isso acontece? Bom, o sistema operacional, ele vai reservar para cada dispositivo uma área de memória denominada buffer, tá? E esse buffer, ele é utilizado para armazenar os dados de leitura e escrita. Essa técnica, ela vai permitir reduzir o número de operações de entrada e saída. Por exemplo, quando um dado é lido lá no disco rígido, o sistema traz para essa área de chamada buffer não só aquele dado solicitado lá pelo processo, mas também um bloco de dados próximo a ele. Então, caso haja uma solicitação de leitura de um novo dado que pertence ao bloco anteriormente lido, não existe a necessidade de uma nova operação de entrada e saída. E isso melhora a eficiência do sistema porque o sistema operacional já adiantou ali trazendo essas informações através do buffer. Quando o controlador recebe um bloco ou uma sequência de caracteres do dispositivo, é iniciada uma transferência para o buffer interno através da... quem faz isso é a unidade central de processamento. Ou então, diretamente do dispositivo para a memória principal. Então, onde entram os drivers de dispositivo? Os drivers têm como função receber comandos gerais sobre acesso aos dispositivos e traduzi-los para comandos específicos que poderão ser executados pelos controladores. Os drivers vão receber comandos gerais sobre esse acesso e vão traduzi-los para coisas específicas para cada tipo de hardware diferente. e assim eles poderão ser executados pelos controladores. Cada driver de dispositivo manipula somente um tipo de dispositivo ou um grupo de dispositivos semelhantes. Normalmente, um sistema, ele possui diferentes drivers. Por exemplo, um driver para disco, um driver para rede, um driver de vídeo, um driver para uma impressora. Então, observe nessa figura que a principal função do drive é justamente proporcionar uma interface entre o controlador e o gerenciador de entrada e saída. E isso independe do dispositivo conectado. Um driver, então, ele é um programa escrito em linguagem de máquina para um dispositivo específico. Lembra que nós falamos de linguagem de máquina? Pois é, é aquela linguagem do hardware. É aquela linguagem que nós só temos zeros e uns. É a partir de uma série de traduções de zeros e uns até chegar à nossa linguagem que é feita a comunicação com o sistema operacional. A diversidade de dispositivos de entrada e saída exige também que o sistema operacional implemente uma camada, né? Que é chamada de subsistema de entrada e saída. E ela tem a função de isolar a complexidade desses dispositivos. Dessa forma, né? O sistema operacional, ele fica... deve ser flexível. E aí, ele permite a comunicação dos processos com qualquer tipo de periférico. Aspectos como velocidade de operação, unidade de transferência, representação dos dados, tipos de operações e demais detalhes de cada periférico são trabalhados nessa camada de driver de dispositivo, tá? E isso oferece uma interface uniforme para o subsistema de entrada e saída para todos os dispositivos. As camadas, essas camadas também são divididas em dois grupos, onde o primeiro grupo visualiza os diversos tipos de dispositivos do sistema como um modo único, enquanto o segundo é específico para cada dispositivo. A maior parte das camadas trabalha de forma independente do dispositivo. Então, o driver é utilizado aqui para se comunicar com o sistema operacional, fazendo traduções para o controlador e do controlador para o sistema operacional. Enquanto que o controlador vai se comunicar e controlar diretamente cada tipo de hardware, tá bom? Quando um dispositivo, ele é substituído, ou o dispositivo é conectado em um outro computador com um sistema operacional diferente, esse driver, ele precisa ser atualizado para poder funcionar corretamente. Nós comentamos também sobre isso em nossa primeira aula, quando falamos que quando o sistema operacional é formatado, nós precisamos instalar os drivers dos respectivos dispositivos, para que o sistema operacional consiga se comunicar corretamente com esses periféricos. Quando você instala uma impressora, por exemplo, essa impressora vem com um CD, com o driver específico para essa impressora e específico para N tipos de sistema operacional. O sistema operacional, ele deve tornar as operações de entrada e saída o mais simples possível para usuários e suas aplicações. Então, quando você utiliza o seu mouse ou seu teclado, você não precisa saber como que as informações estão chegando desse periférico até o seu sistema operacional. Para isso, o sistema possui um conjunto de rotinas que possibilita a comunicação com qualquer dispositivo que possa ser conectado ao computador. Esse conjunto de rotinas, denominadas rotinas de entrada e saída, ele permite ao usuário realizar essas operações de entrada e saída sem se preocupar com os detalhes dos dispositivos que estão sendo acessados. Nesse caso, quando o usuário cria um arquivo em disco, não interessa lá na formatação do disco, não importa qual trilha ou qual setor aquele arquivo está sendo gravado. Isso cabe aos drivers, controladores e ao sistema operacional. O mecanismo de interrupções, então, é o conjunto formado por rotinas e componentes do hardware utilizado pelo sistema operacional para controlar as requisições de entrada e saída. Todo processador tem uma linha física utilizada pelos dispositivos de entrada e saída ou pelo processo para solicitar acesso a um periférico. Quando essa linha é acionada, o que acontece? O processador interrompe a tarefa em curso, salva os dados referentes a ela e entrega o controle do sistema operacional que executa uma rotina chamada manipulador de interrupção. As rotinas também podem ser chamadas de system calls, de entrada e saída, e um dos seus objetivos principais é simplificar a interface entre as aplicações e os dispositivos. Com isso, elimina-se a necessidade da duplicação de rotinas idênticas nos diversos aplicativos, além de esconder também ao programador características específicas associadas à programação em linguagem de máquina de cada dispositivo. A rotina que manipula a interrupção é responsável por identificar o requisitante, o atendente e realizar a tarefa requisitada, que pode ser, por exemplo, a leitura de um caractere do teclado ou a leitura de um bloco de dados da memória, da memória secundária, no caso, ou ainda enviar uma sequência de caracteres para a interface de rede. Então, pessoal, quando, por exemplo, um processo precisa fazer a leitura de algum dispositivo de entrada e saída, como, por exemplo, a leitura do teclado ou a leitura do mouse, significa que esse processo em execução precisa sofrer um bloqueio, uma suspensão. É onde o processo sai do estado de execução e passa a estar no estado de espera, porque ele está realizando uma operação de entrada e saída. A gente viu esse exemplo na nossa última aula. Então, quando você está digitando um texto em um editor, cada tecla acionada corresponde a uma interrupção na UCP. Da mesma forma, quando você está navegando na internet, cada sequência de caracteres recebida no servidor, servidor web para o seu computador, provoca uma interrupção. Imagine, por exemplo, o professor em uma sala de aula, explicando um determinado assunto e, de repente, um aluno levanta a mão. Imediatamente, o professor interrompe essa explicação, atende ao aluno que requisitou essa interrupção e responde ao seu questionamento e, depois, ele vai retornar ao ponto onde parou, dando prosseguimento à aula. O mecanismo de interrupção em um computador funciona da mesma forma. O processador é o professor, por exemplo, e os alunos são os periféricos, por exemplo, o mouse, o teclado, o disco rígido, câmera. Quando um periférico levanta uma linha de interrupção, ou seja, faz uma requisição e precisa da interrupção, o processador salva a sua atividade, salva os registros, os registradores desse processo em uso e aí ele vai atender essa requisição, vai fazer essa leitura do periférico. Após o processamento dessa interrupção, ele recupera os registradores salvos e retorna do ponto onde parou. Ficou claro agora a função das interrupções em um sistema operacional? Agora é hora da reflexão. Quando você, por exemplo, movimenta um mouse no seu computador, quais os eventos que acontecem até que o ponteiro se mova na tela? Tente aí imaginar uma sequência de passos. Sua sequência pode ser um pouco diferente. Quando você movimenta o mouse, ele envia uma sequência de dados indicando o movimento em determinada direção. O controlador do mouse, então, vai detectar o movimento e enviar os dados para o driver do mouse. O driver, por sua vez, vai acionar uma linha de interrupção e vai assumir, então, o controle do processador, o controle da UCP, para, então, tratar essa interrupção. O mouse, então, começa a se movimentar na tela. Então, é mais ou menos assim que acontecem as interrupções. Essas e outras, né, que não entram no nosso escopo, no nosso escopo aqui da aula, são as atividades que envolvem a gerência de entrada e saída, principalmente a parte de interrupções. Agora, nós vamos passar a falar da segunda parte da nossa aula, a gerência de sistemas de arquivos. Então, vamos lá, pessoal. Para iniciarmos, imagine que você está na biblioteca, visitando uma biblioteca, por exemplo. Biblioteca é uma palavra de origem grega. Trata-se, então, de um espaço físico em que as pessoas guardam livros. Nós sabemos o que é uma biblioteca. Em geral, a biblioteca é todo o espaço, né, todo o espaço físico ali onde os livros estão guardados. Seja ele de concreto, né, igual essa de exemplo aqui, ou de madeira, que está aqui no nosso exemplo, ou seja ela uma biblioteca virtual, por exemplo, que reúne uma coleção de informações de qualquer tipo, sejam elas escritas em folha de papel, ou como, por exemplo, enciclopédias, dicionários, livros, monografias, etc., ou digitalizadas e armazenadas em produtos, como CD, DVD e bancos de dados. Em todos esses casos, o bibliotecário, ele organiza os itens do acervo conforme um padrão. E essa busca, quando a gente precisa buscar algum desse tipo, esses dados, ela precisa ser convenientemente mais fácil, sem se preocupar com, sem preocupar com muitas prateleiras e assegurando a integridade de todos os livros. Ainda, certamente, o bibliotecário vai os organizar segundo as suas características. Então, ele vai separar os livros, por exemplo, de acordo com o assunto, de acordo com o tipo de documento, a data de publicação. Então, depois que o bibliotecário tiver todos esses livros organizados, ou durante a organização, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma lista com todos os livros da biblioteca, com seus assuntos, localização, códigos e dispositivos, e códigos específicos respectivos aos livros. Então, na biblioteca, nós vamos ter, então, a figura do bibliotecário, a figura da biblioteca em si, seja ela virtual ou física, e nós temos os livros, os arquivos, as coisas que são guardadas e organizadas nessa biblioteca. Em todos os casos, o bibliotecário, ele vai ter que ter uma forma de organizar esses arquivos, esses arquivos, esses livros, de forma que, quando uma pessoa precisar de um livro, por exemplo, ele saiba exatamente onde está esse livro. E quando ele quiser, novamente, guardar esse livro no lugar, ele saiba também exatamente onde deve colocar esse livro. Mas qual a relação entre uma biblioteca e um sistema de arquivos? Vocês devem estar se perguntando, e eu vou te responder. A biblioteca é como se fosse o dispositivo de armazenamento para o computador. O bibliotecário, nós podemos relacionar com o sistema de arquivos. Na mesma forma que o bibliotecário organiza o acervo da biblioteca, o sistema de arquivo guarda os dados através dos arquivos, que são identificados com o nome, com a posição onde ele foi gravado, com o tamanho e outras informações necessárias para o gerenciamento pelo sistema operacional. O armazenamento e recuperação de informações, ele é uma atividade essencial para qualquer tipo de aplicação. Um processo, ele precisa ser capaz de ler e gravar de forma permanente grande volume de dados em dispositivos como fitas magnéticas, como os discos rídeos, como os discos ópticos, e entre outros, os discos SSD, entre outros. Além também de poder compartilhá-los com outros processos. A maneira pela qual o sistema operacional estrutura e organiza essas informações nesse dispositivo de armazenamento é através da implementação de arquivos. Os arquivos, eles são gerenciados pelo sistema operacional de maneira a facilitar o acesso dos usuários ao seu conteúdo. Então, quando o sistema operacional guarda um arquivo no HD, ele precisa depois ser capaz de recuperá-lo, trazer esse arquivo de volta. A parte do sistema responsável por essa gerência é denominada sistema de arquivos. É o próprio sistema de arquivos que é a parte mais visível de um sistema operacional. Isso porque a manipulação dos arquivos é uma atividade frequentemente realizada pelos usuários. Quando você abre uma pasta e tem lá seus dados gravados, uma pasta de música, uma pasta de fotos, nós temos o sistema de arquivos sendo exibido aí para você. Isso deve sempre ocorrer de maneira uniforme, independente dos diferentes dispositivos de armazenamento. Então, quando você abre uma pasta que esteja armazenada em um pendrive ou que esteja armazenada em um disco rígido, todas elas são apresentadas para você da mesma maneira. Tudo isso é possível através do sistema de arquivos. Ficou claro, então, o conceito do sistema de arquivos? Nós vamos ver isso aí um pouco melhor. Vamos entender isso aí quando a gente falar também de arquivos. Nós vamos conceituar, então, formalmente, o sistema de arquivos, os arquivos e diretórios. Então, o que é um arquivo, né? Em relação aos computadores, quando a gente fala de disco rígido, quando a gente fala de cinema operacional, o que é arquivo? Os arquivos, pessoal, eles são as unidades de armazenamento de informação. É um conjunto de registros definidos pelo sistema de arquivos, constituído por informações logicamente relacionadas. Para o usuário, não há possibilidade de armazenar dados se não for através de arquivos. Ou seja, os arquivos, eles são as unidades de armazenamento de informação. É como se fosse uma caixa de fichas, a caixa representa o arquivo e as fichas são os blocos de dados que estão dentro desse arquivo, certo? Então, pessoal, o arquivo, ele é constituído por informações logicamente relacionadas. Essas informações, elas podem representar instruções ou dados. Instruções, por exemplo, um programa. Então, um programa, ele possui um arquivo em que possui várias instruções lá. Ou seja, por exemplo, já programaram, já desenvolveram um programa. Esse programa, ele precisa ser armazenado na memória secundária. Assim também como um arquivo, que é, por exemplo, um arquivo de texto, um arquivo de música. Um arquivo executável, por exemplo, um programa, ele encontra instruções compreendidas pelo processador. Enquanto o arquivo de dados, ele pode ser estruturado livremente, como um arquivo de texto, né? Ou de forma mais rígida, como em um banco de dados, que nós temos várias tabelas ali, várias informações relacionadas. Na realidade, um arquivo, ele é um conjunto de registros definidos pelo sistema de arquivos. Tornando o seu conceito meio abstrato e mais generalista. A partir dessa definição, o conteúdo do arquivo pode ser manipulado segundo conceitos pré-estabelecidos. Então, no caso de um arquivo executável, que é um programa, o processador vai desenvolver, vai ler cada linha dele, como se fossem as instruções de processo. No caso de um dado, como um arquivo de texto, ele vai levar isso para um programa executável, que seja capaz de executá-lo. Por exemplo, um player de música vai executar arquivos de música. Um programa editor de texto vai executar arquivos de texto. Os arquivos, então, eles podem representar dados alfanuméricos, dados numéricos ou binários. Eles podem ser arquivos de texto, arquivos de música, de vídeo, programas contendo instruções em linguagem de máquina, enfim. Um arquivo, ele é uma sequência de bits, de bytes, de linhas ou registros, cujo significado é definido por aquele que criou, aquele programa que criou aquele arquivo. Nós podemos dizer também que um arquivo, ele é um conjunto identificado de informações relacionadas com os dados armazenados em memória secundária. O disco rígido, o SSD, um DVD, um pendrive, entre outros. Então, pessoal, os arquivos, eles são identificados por nomes formados por um conjunto de caracteres alfanuméricos. A atribuição de nomes depende do sistema operacional. Porém, normalmente, um arquivo tem duas partes separadas por um ponto. A primeira parte é a identificação, definida pelo criador do arquivo, é o nome. E a segunda é a denominada extensão, que ela mostra o tipo de arquivo. Então, no caso de alguns sistemas operacionais, por exemplo, Linux, o nome do arquivo vai ser diferente, por exemplo, se eu escrever de letra maiúscula, nome, ou se eu escrever em letra minúscula, nome. Por mais que seja a mesma palavra, pelo sistema de arquivos do Linux reconhecer a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, esses nomes serão diferentes um do outro, ok? Já no sistema de arquivos do Windows, isso já não vai fazer tanta diferença. De qualquer forma, isso vai ser sempre definido pelo tipo do sistema de arquivos. E de qualquer forma também, nós vamos ter sempre aqui no início o nome do arquivo, ponto, a extensão. A extensão, como já dito, vai determinar qual tipo de arquivo e qual tipo de programa vai abrir aquele arquivo. Então, vamos ver aqui algumas extensões existentes. Nós temos a .dll, que pode ser uma biblioteca de sistema, são alguns arquivos relacionados à execução de algum programa, bibliotecas de programas executáveis. Nós temos o .exe, que é um arquivo executável, é, por exemplo, um programa, ele tem a extensão .exe, significa que é um programa, que é um programa executável. Temos o .mp3, que é, por exemplo, as extensões de arquivos de música, arquivos de áudio. Os arquivos .mp3 são executados por players de músicas. O .txt é a extensão para arquivos de texto, mas nós também temos o .doc, .odt, outros tipos de extensão para arquivos de texto. O .txt é um formato generalista, um formato padrão de arquivos de texto. O .zip é o tipo de extensão para arquivos comprimidos. E o .jpg, arquivos de imagem comprimido. Temos também o .gif, .mpeg, .png, que são também tipos de imagem. Então, a extensão tanto vai determinar qual é o tipo de arquivo, como vai determinar qual é o tipo de software que vai executar aquele arquivo. Então, vamos pensar um pouco. Os dados em um disco rígido, eles são armazenados em setores, na forma binária. Podem ser zeros e uns. Como salvar e recuperar os dados desse dispositivo? Vamos conferir o seu raciocínio. Se você respondeu que para salvar e recuperar dados em um disco rígido, basta saber utilizar a estrutura de um arquivo, parabéns. Você está absolutamente certo. E o sistema de arquivos? Vamos falar dele? O sistema de arquivos é como se fosse a sala de visitas do sistema operacional. A interface que tem maior visibilidade e onde existe mais interação com o usuário é o sistema de arquivos. É o que nos permite também ver aquela interface, ver aquelas pastas, ver os ícones, ver as cores. Está tudo definido pelo sistema de arquivos. Você pode até perceber que em sistemas operacionais diferentes, ele possui interface, ele possui uma cara diferente. E isso também pelo sistema de arquivos ser diferente. Os processos, eles armazenam e recuperam dados a partir de dispositivos de hardware diferentes e devem mostrar ao usuário interface amigável e de fácil manipulação. Como eu disse, diferente em cada tipo de sistema operacional. Então vamos para a definição de sistema de arquivos, né? O sistema de arquivos, ele é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas que permitem ao sistema operacional controlar o acesso aos dispositivos de armazenamento em massa. Os sistemas, eles podem suportar mais de um sistema de arquivos, desde que eles não estejam na mesma partição, na mesma divisão do disco rígido. Por exemplo, algumas versões do Windows suportam o sistema de arquivos chamado FAT32. E também o sistema de arquivos chamado NTFS. Já os sistemas Linux, eles vão suportar o sistema de arquivo da família EXT3 e EXT4. Para que vocês possam entender um pouco da diferença desses tipos de sistema de arquivos, o FAT32, ele foi utilizado nas primeiras versões do Windows. E o FAT32, ele não tinha um grande suporte à segurança de arquivos, a permissões de arquivos, e por isso foi desenvolvido um novo sistema, que foi o NTFS. Mas, por ele ser um pouco mais inferior ao NTFS, ele precisa de menos espaço de armazenamento. Então, o FAT32 é um sistema de arquivos utilizado em dispositivos removíveis, como pendrives, como cartão de memória, entre outros. Então, o FAT32, ele é um sistema de arquivo utilizado em dispositivos de armazenamento de massa menores. O sistema de arquivos de NTFS é utilizado em discos gídeos. O sistema EXT3 e EXT4 é referente ao Linux. Então, dispositivos Windows, desculpa, sistemas operacionais Windows, eles não leem dispositivos de massa que estejam formatados com o sistema de arquivos do Linux. Então, para você entender melhor, se você formatar o seu computador e instalar o Linux, mas tiver lá uma partição que foi formatada com NTFS, o Linux vai conseguir enxergar. Mas se você fizer o contrário, se formatar uma partição com o Windows e tentar ler uma partição em que esteja formatada com esse sistema de arquivos do Linux, o Windows não vai conseguir enxergar. Isso porque o sistema operacional Windows especificamente não dá suporte à leitura de outro sistema de arquivos que não for aqueles desenvolvidos pela própria Microsoft. A organização de arquivos consiste em como seus dados estão internamente armazenados. A estrutura de dados pode variar em função do tipo de informação contida no arquivo. Arquivos de texto possuem próprios propósitos diferentes e completamente distintos de arquivos executáveis. Consequentemente, as estruturas são diferentes e elas podem adequar-se melhor a um tipo do que a outro. O sistema de arquivos vai estabelecer para cada dispositivo uma organização para a leitura e para a gravação. Por exemplo, um dispositivo de armazenamento em fita é diferente e é organizado como uma sequência de blocos. A leitura é feita sequencialmente à gravação. Então, em uma fita, quando você precisa ler o começo, você precisa voltar a fita toda de novo. Dependendo de como está organizado o sistema de arquivos, podemos recuperar os registros ou blocos de arquivos de várias maneiras. Essas formas de leitura e gravação dos arquivos da memória secundária são chamadas de métodos de acesso. Inicialmente, os primeiros sistemas operacionais só armazenavam arquivos em fitas magnéticas. Então, imagina aquelas fitas que você utilizava para poder escutar música. Quando você lê até o final da fita, você precisa voltar novamente. Isso é o acesso sequencial. Com isso, o acesso era restrito à leitura dos registros na ordem que eram gravados. E a gravação de novos registros só pode acontecer, então, no final da fita, no final do arquivo. Esse tipo de acesso, que é o sequencial, era próprio da fita magnética, que como meio de armazenamento possuía, então, essa limitação de ser apenas sequencial. Então, nós temos aqui os tipos de acesso que nós temos no sistema de arquivo. O acesso sequencial, já mencionado, então, é o acesso restrito à ordem que os registros foram gravados, sendo que a gravação de novos registros só é possível ao final do arquivo. Com o advento dos discos magnéticos, foi possível a introdução de métodos de acesso mais eficientes. O primeiro a surgir, então, foi o acesso direto, né? Que foi o acesso direto. Ele permite, então, a leitura e gravação de um registro diretamente de sua posição. Este método é realizado através do número de registro, que é a sua posição relativa no início do arquivo. Então, no acesso direto, pessoal, não existe a restrição da ordem, não precisa ser lido sequencialmente. Ele pode ler o arquivo independente da posição da memória que ele tiver armazenado. Se ele tiver no início, no fim, independente. No acesso direto, nós vamos direto ao arquivo sem precisar seguir uma sequência. Então, temos aqui também a definição do acesso indexado ou por chave, que é quando o arquivo, ele deve possuir uma área de índice onde existam ponteiros para os diversos registros. E, a partir dessa informação, realiza-se o acesso direto. Então, no caso do acesso por índice, ele foi feito a partir do acesso direto. Então, você tem como se fosse um catálogo dos arquivos. E lá você imagina, imagina como se fosse na biblioteca. Você chega lá e precisa de um arquivo X. Então, você tem lá um catálogo, né? E você vai determinar, através desse catálogo, onde ele está localizado. Então, se eu quero o livro, por exemplo, de matemática, nesse índice vai estar dizendo em que lugar da nossa biblioteca, no caso do nosso dispositivo de armazenamento, esse arquivo vai estar localizado. Então, entendido a diferença? Então, no acesso sequencial, os arquivos são acessados um após o outro. No acesso direto, eu posso vir e acessar o segundo ou o terceiro, independente da posição onde eles se encontram. No acesso indexado ou puxado, nós temos um índice em que vai determinar cada posição de cada arquivo, nós lemos o índice e então conseguimos acessar diretamente esse arquivo. Então, essa é a diferença entre o método sequencial, indexado e o acesso direto. Bom, pessoal, os sistemas operacionais, eles podem trabalhar com vários sistemas de arquivos, que podem ser bastante extensos ou pequenos. Então, alguns sistemas, eles armazenam milhões de arquivos, ocupando dezenas e até centenas de terabytes em disco. Para gerenciar todos esses dados, nós precisamos organizá-los. E essa organização de arquivos envolve o uso de diretórios. E agora nós vamos entrar no conceito de diretórios dentro de sistema de arquivos. Então, os diretórios, eles são a forma como o sistema de arquivos organiza os arquivos em diferentes tipos de armazenamento. É a estrutura de dados que contém as entradas associadas aos arquivos e onde são localizadas as informações desse arquivo, como localização onde ele foi gravado, o nome, a organização, o tipo de arquivo. Então, quando um arquivo é aberto, o sistema operacional procura a sua entrada na estrutura de diretórios, armazenando as informações sobre os atributos e a localização do arquivo em uma tabela mantida na memória principal. Essa tabela contém todos os arquivos abertos, sendo fundamental para aumentar o desempenho das operações com os arquivos. Então, pessoal, nós temos vários tipos de diretórios. Na estrutura de diretório em nível único, todos os arquivos fazem parte do mesmo diretório, sendo necessário um nome único para cada arquivo. Assim, você não pode repetir o nome de um arquivo dentro do mesmo diretório. Imagine uma pasta em que você tem vários arquivos de música, vários arquivos de dados, vários arquivos de texto. E por isso, esse modelo é bastante limitado, já que ele não permite que os usuários criem arquivos com o mesmo nome. E isso também poderia ocasionar um conflito nos acessos aos arquivos. Como que ele queria saber qual é o arquivo se eles têm o mesmo nome? Como o sistema de nível único é bastante limitado, então, uma evolução do modelo faz a implementação de uma estrutura onde para cada usuário existiria um diretório particular. Com essa implementação, cada usuário passa a poder criar arquivos com qualquer nome, sem preocupar, sem a preocupação de conhecer os demais arquivos do disco. Na estrutura de diretórios em dois níveis, os diretórios são separados para cada usuário. E no diretório principal, mantém-se apenas os endereços dos diretórios dos usuários. Para que o sistema possa localizar arquivos nessa estrutura de dois níveis, ele deve haver um nível de diretório adicional para controlar os diretórios individuais dos usuários. Este nível é indexado pelo nome do usuário, onde cada entrada aponta para o diretório pessoal deste específico usuário. Então, na estrutura de diretórios em árvores, que é um outro tipo de estrutura, os usuários podem criar os seus próprios subdiretórios para organizar seus arquivos. A árvore, então, ela possui um diretório raiz, em onde cada arquivo possui um caminho. O nome do arquivo, composto pelos nomes de diretórios, que formam esse caminho raiz até ele. O número de níveis de uma estrutura em árvores, ele vai ser dependente do sistema de arquivos de cada sistema operacional. Então, alguns podem ter um ou dois níveis, enquanto um pode ter até três ou quatro. O problema é que o sistema operacional precisa resolver quando há a exclusão de arquivos ou diretórios. e isso provoca a criação de buracos na memória secundária. Então, é preciso reutilizar, sempre que possível, esse espaço de arquivos excluídos para novos arquivos. Esse processo é chamado de alocação de arquivos. Uma técnica também utilizada para eliminar esses buracos no disco rígido é a desfragmentação. É um utilitário presente na maioria dos sistemas operacionais. Aliás, acho que em todos os sistemas operacionais. E isso reagrupa os arquivos e diretórios de forma contígua, evitando que esses buracos sejam desperdiçados dentro do nosso dispositivo de armazenamento secundário, o nosso disco rígido. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós vimos a gerência de entrada e saída e a gerência de sistema de arquivos. Nós aprendemos que o sistema operacional se comunica com os periféricos através dos drives de dispositivos, que, por sua vez, traduzem os comandos para os controladores que atuam diretamente com o hardware. Nós vimos também que cada vez que uma chamada de um dispositivo de entrada e saída é inicializada e desencadeia uma interrupção no SO que passa a comandar, passa o controle da UCP para atender essa chamada desse processo. Além disso, nós estudamos também o sistema de arquivos e vimos que é ele, é aquele conjunto de estruturas lógicas e rotinas responsáveis pelo controle de acesso aos dispositivos de armazenamento em massa. E é dentro dessas estruturas de sistema de arquivos, nós temos os arquivos e diretórios. Além disso, na aula de hoje, nós estudamos o sistema de arquivos. Vimos que ele é como se fosse o bibliotecário do nosso sistema operacional. É ele o conjunto de estruturas lógicas e rotinas responsáveis pelo controle de acesso aos dispositivos de armazenamento em massa. E dentro dessa estrutura de sistema de arquivos, nós temos os arquivos e os diretórios. Pessoal, e assim nós encerramos a nossa última aula da disciplina de sistema operacionais. Eu espero ter contribuído ao máximo para a construção do seu conhecimento. Mais uma vez, eu quero recomendar a leitura do material e a resolução dos exercícios e práticas. Desejo a todos vocês bons estudos. Fiquem em paz e, quem sabe, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!